Eu queria ouvir a tua voz, Espírito Santo, sonda meu coração, sonda, tem algum caminho mal que eu estou andando? E aí eu me lembrei de três perguntas que Deus fez lá em Gênesis e eu queria trazer três pontos para você em cima desta palavra hoje, que a gente acabou de ler. O primeiro ponto, ou a gente pode chamar aqui o primeiro parafuso, porque eu tenho entendido que na caminhada cristã, no seu andar com Cristo, parafusos foram colocados, princípios e valores foram colocados, só que conforme você vai andando, conforme o tempo vai passando, você precisa de uma manutenção, não é verdade? Os parafusos vão afrouxando, alguns até perdem a rosca, às vezes você está lá um armário todo bonito, todo lindo, mas quando você abre, olhando lá nos detalhes, você vê que um parafuso estourou um pouquinho mais, talvez na nossa vida também é assim, às vezes tem algum parafuso aí dentro que perdeu a rosca, algum parafuso aí que entrou torto e acabou destruindo alguma coisa. E aí eu percebi que nós precisamos apertar os parafusos. Nosso Deus é um Deus também de confronto. Por quê? Porque Ele nos ama e Ele quer nos alinhar com aquilo que Ele tem para a minha e para a sua vida, amém? Então eu creio aqui que, eu destaquei aqui três apertamentos, se eu posso dizer assim, que o Senhor vai apertar hoje no nosso coração. O primeiro é, onde você está? Essa pergunta veio de Deus, quando Adão e Eva caíram lá no Éden, na queda. Assim que o Senhor desceu, para ter um momento de intimidade com eles, Deus desceu para o jardim e Deus perguntou, onde vocês estão? Onde você está? E eu queria trazer justamente essa pergunta para você. Às vezes nós nos preocupamos tanto com aparência, às vezes nós nos preocupamos tanto em fingir algo, em se fingir vivo. Porque quando a palavra diz que você aparente estar vivo, mas está morto, algo que me dá um, dá algo assim na cabeça, porque é muito fácil você identificar quem está morto. Não é muito fácil? É muito fácil. Você cata o carro, você vê um cachorrinho jogado no canto, você sabe quem foi atropelado. Ele está morto, morreu. Ele não tem vida, ele não se mexe. Porém, quando o Senhor traz isso para o meu coração, traz isso de viver a aparência, fingir o que está vivo, algo vem muito para o meu coração. Porque às vezes, eu acho que nós vivemos na nostalgia. Por quê? Porque se eu estou fingindo que estou vivo, quer dizer que um dia eu fui vivo. Um dia eu experimentei a verdade. Um dia eu vivi o que eu estou tentando demonstrar. Porque não tem como eu fingir ser algo, se eu nunca provei. Não tem como eu andar com uma reputação, ter uma reputação, se eu não construir um passado disso. E aí eu quero te trazer uma verdade. O Senhor, Ele nos percebe não pela nossa reputação, mas pelo nosso caráter. É o nosso caráter que o Senhor olha. São as pequenas coisas, é os parafusos que não aparecem que fazem a diferença. Você só traz à tona o exterior, aquilo que você é interior. Você só consegue ser algo no externo, aquilo que você é em secreto. E aí vem no meu coração, a gente às vezes quer ter tanta reputação, fingir tanta coisa, mas a gente nem se lembra. Nós nem nos lembramos. Quanto tempo faz que eu não me derramo de verdade na presença de Deus? Quanto tempo faz que no meu nervosismo, na minha raiva, eu não me tranco no quarto e falo tudo para ele, o único que é capaz de ouvir e mudar a situação? Quanto tempo faz que eu não me dedico a jejuar e a orar por algo ou por alguém? Quanto tempo faz que eu não pego essas promessas que foram me dadas há tempos, que por vezes eu tenho até decorado e eu não tenho colocado em prática? Quanto tempo faz? Ah, onde está você? Onde está você? E aí vem o segundo parafuso, o segundo que Deus aperta. Deus, na sequência desse versículo, diz assim, lá em Gênesis 3,11. Deus diz, quem disse que vocês estavam nus? Quem foi que disse que vocês estavam nus? Na palavra aqui, a carta de Sardes, a palavra diz, esteja atento. Esteja atento. Fortaleça aquilo que resta. Quem disse que você estava nu? Quem foi que disse que não tem jeito? Quem foi que disse que agora já era? Quem foi que disse que o teu pecado te destruiu totalmente e você não tem nenhum escape? Quem foi que disse que você não vai até o fim? Quem foi que disse que você começou a montar o armário? Você teve uma crise terrível querendo desistir? Quem foi que disse que você não conseguiria chegar ao fim? Quem foi que disse? Eu me lembro aqui de Isaías 40, 31. A palavra diz assim, Mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Nós precisamos continuar. Quem foi que disse que você precisa parar por causa do seu erro? Quem foi que disse que você precisa parar por causa da tua história passada? Nós precisamos nos manter em movimento. A palavra de Isaías aqui, ela fala muito, é muito claro. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Tem hora na vida cristã, tem hora que você corre. Tem hora que você se empolga. Tem hora que as peças se encaixaram. Os parafusos estão entrando rápido. Você fala, mano, vou terminar rapidão. Está da hora. Você pega até um, você passa a trotar, você pega até um vácuo e começa a correr. Tem hora que tudo dá certo. Mas tem hora que tudo dá errado. Tem hora que você pega o parafuso e ele cai, pega o parafuso e ele cai, pega o parafuso e ele cai. Você tenta enfiar, você estoura. Você machuca o dedo. Você já fica nervoso. Você prende uma coisa, cai outra. Você fala, mano, me ajuda. Tem, às vezes, na nossa caminhada, tem momentos que tudo dá errado. É o momento de andar. É o momento de andar. Nós não podemos ficar parado. Nós não podemos deixar com que essas coisas nos travem espiritualmente. É melhor você dar pequenos passos do que nenhum. É melhor você dar pequenos passos do que passos largos. E ficar parado dois anos. Dois anos. Ah, eu entrei no Relevanz. É mesmo? Entrei. Quanto tempo você está aqui? Ah, estou um ano já. Oh, legal. Quantas pessoas você conhece? Duas. O Tiago que prega e o Oliver que ora por mim no final. É o que você está aí. Obrigado.